E aí, tudo bem? Eu tô aqui para trazer uma super dica aí para os educadores musicais que estão querendo trabalhar alguma coisa diferenciada com seus alunos e tal, e tem uma formação musical baixa, portanto tem dificuldades com a questão de qual repertório trabalhar, como falar um pouco sobre esse repertório, né? E quer expandir também, não quer ficar só dentro daquele trabalho que é o mais comum, né? Portanto, eu também sou educador musical, né? Sou formado pela Emesp, na verdade sou formado em bateria e composição em arranjo pela Emesp, e também tenho uma licenciatura pela Universidade de Santos, muito importante de Santos, que é o Nibes, certo? E com essa experiência toda, também sinto isso na pele, organizando minhas aulas e tudo mais, eu sinto que há uma dificuldade de quem teve uma formação mais pedagógica meramente, vai trabalhar com aula ou com artes, sente dificuldades de trabalhar com isso, então eu pensei numa coisa aqui que possa ajudar vocês, né? Que é, eu criei uma playlist, isso vai estar no meu canal do YouTube, aqui em Guinho Pinto, que até coloquei aqui no destaque, vocês podem acessar lá o canal, e lá você vai encontrar uma playlist todinha preparada, com o nome dos gêneros musicais, pra você trabalhar com seus alunos, músicas inclusive, uma playlist bastante bem escolhida, porque traz músicas dos gêneros, músicas que têm um certo, que são importantes pra história daquele gênero, traz compositores importantes pra história do gênero, né? Então uma coisa que vai transformar essa aula um pouco mais frica, ok? E esses gêneros, eu separei aí entre gêneros populares e eruditos. E dentro do erudito, eu trabalhei pelas épocas, né? Então a gente pode escutar aqui, por exemplo, na primeira playlist aqui, a gente tem a Idade Média, né? Ou como é que era a música na Idade Média, vai aparecer aí Leonan, Interrotante, são dois caras muito importantes pra essa época, e assim por diante, né? Você vai ter, então, a gente tem aqui uma playlist de Idade Média, temos uma playlist de Renascença, né? Os períodos históricos, e também dá pra você fazer um pouquinho essa ideia dessa progressão aí, de como a música foi evoluindo, né? Ou caminhando durante esses períodos históricos, tá? Renascença, Joscane Depré, a gente vai ter outros caras importantes aí na Renascença, como no final, como o próprio Palestina, que deu uma referência na música na época. Depois o Barroco, né? Que é um período bastante importante também, onde a gente já tem o protestantismo instalado, isso é um, na verdade, é a contra-reforma, né? O Barroco movida a contra-reforma, quando o protestantismo lá na Renascença já acontece, tem todos esses contextos históricos importantes, né? Mas isso não está na playlist, a playlist só trabalha com essa ideia. O Barroco, então, aqui a gente vai ter, por exemplo, o Rêndel como um cara importante, né? Vamos ter Monteverdes, vamos ter Escalate, vamos ter vários caras importantes, inclusive o Barroco, como figuras. E a música deles que é muito importante nesse momento. Seguindo a sequência aqui, a gente vai ter Clássico, né? Pulando um pouquinho. O Clássico já é um momento bem diferenciado da música, vai trazer outras sonoridades, né? A orquestra já está mais formada, então a gente vai ter uma sonoridade bem peculiar para esse período, né? Bem peculiar não, bem configurada, bem formatada nesse período da música que a gente conhece hoje, principalmente. Então a gente vai ter caras importantes aí, como os filhos de Barra, Johann Christian e Karl Manuel Filho, que são caras importantes para esse período. E outros caras importantes também, como o próprio Mozart e outros tantos que a gente vai ver. O finalzinho ali a gente tem o Beethoven e tudo mais. Apesar de o Beethoven ser a transição entre o Romântico, o Clássico e o Romântico. Que é inclusive a sonoridade que compõe muito daquilo que a gente entende como música ou canção ou coisa do tipo hoje, certo? A gente vai ter um monte de gente aqui. Schubert, vamos ter Brahms, vamos ter Wagner, vamos ter os Strauss, né? Vamos ter também aí caras como o próprio Schoenberg, Strauss, que são o final desse período que já fazem a transição para o século XX. A gente faz uma sonoridade bastante peculiar. Vale bastante a pena mostrar isso para as crianças, né? Todos esses períodos. Porque eles vão ter um enriquecimento musical. Você não precisa dizer tantas coisas assim. Basta você expor-los, trabalhar com acessibilidade, né? Trabalhar com o ouvido daquilo. É bem importante isso. Bom, depois a gente chega no século XX, que é o som mais, vamos dizer assim, apesar de estar mais próximo da gente, é o que está mais distante da gente enquanto lágrimas e tal, que é o momento das grandes especulações, né? Trabalha-se com o som de uma forma muito diferenciada e altamente rica em criatividade, tá certo? Então, a gente vai ter casos como Strauss, que é uma música importante, com a Reza. Vamos ter casos da música espectral, como o começo da música eletrônica aí, com o Stockhausen, que é uma película bastante importante para esse tipo de música e muitos outros. É o período da música que mais temos variantes de gêneros e personalidades, ok? E finalizamos então esse traço da música erudita, tá? Você que vai trabalhar com música erudita, então aqui você tem uma playlist bastante escolhida a dedo, tá? Então, a gente vai trabalhar com músicas bastante pontuais, músicas importantes sobre cada época, que marcaram a época, que fizeram inclusive construir essa ideia de divisão, né? Entre diferenças de som de um para o outro, tá ok? Depois a gente passa aqui, pulando um pouco essa parte aqui das minhas aulas, a gente chega em uma parte da playlist de gêneros populares, né? Então eu separei essa questão dos gêneros por nome dos gêneros mesmo. Então a gente tem aqui como primeiro aqui um gênero altamente brasileiro que a gente chama de samba, que a maioria conhece, mas é bem importante entender que o samba tem vários subgêneros, né? Dentre eles o choro, o partido alto, o samba de medo, né? O samba canção, o samba exaltação, o samba de breque, samba reggae, a gente tem um monte. E aqui a gente tem exemplos de cada um. Inclusive eu separei algumas, quem quiser mesmo estudar um pouco mais, tem alguns documentários ali importantes que você pode assistir para melhorar a sua aula, dando informações mais pontuais. Mas também, como eu sempre digo, o mais importante é expô-los a essa cultura, né? É ouvir isso e ter minimamente noção do que é o samba. A diferença de um samba para um funk, por exemplo, como vem aqui, que é um gênero americano, né? Então temos o funk music, que é o precursor desse funk que a gente é mais conhecido hoje, que é o funk carioca, certo? Mas o funk, antes de se tornar o funk carioca, ele começa na década de 70, ele vai passar com a grande personalidade do funk, o James Brown, né? Que é o cara que inventa essa cultura, né? Que vai depois se transformar naquilo que a gente chama até de música popular. Então o funk influencia muito, não só na música, mas também na atitude, na dança, no jeito de se vestir, influencia em muitas coisas. E essa playlist vai trazer um passo a passo aí, uma evoluçãozinha desses períodos, né? Até o hip-hop, por exemplo, que é um gênero bastante contemporâneo, ele nasce. Ele tem na sua árvore genealógica aí, ele tem alto comecino. Então vale bastante a pena conhecer mais e mostrar isso para as crianças, né? Dando, inclusive, essas referências. Bom, são muitas coisas, tá gente? Flamenco, que é uma cultura importante, uma cultura espanhola a princípio, né? Que vem com tradições mouras lá desde a época, mas que traz a sonoridade do violão, da guitarra, né? O violão, a guitarra como eles chamam, né? O violão para a gente, é um violão mais, como a gente fala, mais virtuoso. Então, tem muita coisa aqui interessante, a sonoridade, o canto, a cultura, a dança. Isso tudo vai trazer para o Henrique Smet, para os seus alunos. A salsa também, né? Que tem dentro dela, tem vários subgêneros como o mambo, como a rumba, né? Como o tcha-tcha-tcha. São ritmos diferentes, a gente também chama isso de ritmo, né? E a salsa tem toda essa questão de uma sensualidade envolvida, da dança, né? Da festa, é um gênero bastante importante, que influenciou músicas de todo mundo. Por fim, mais um americano aqui, né? Que é o jazz. O jazz é bastante importante, que tem raiz no blues, né? Que é, inclusive, o blues que está aqui também, que é o pai de todos, né? O blues é raiz para o rock, raiz para o jazz e raiz para o funk music também, né? Para muitos outros gêneros americanos que a gente conhece bem hoje. Então, tem aqui jazz, temos aí toda uma evolução de onde ele vem. Também tem um documentário interessante aí que você pode assistir e se informar mais. E pode também curtir, né? Que o mais importante é isso, a gente, são playlists. Ou seja, vale muito a pena. Você que é professor, que está querendo trabalhar isso, coloque aí a playlists para rolar na sua casa. Deixa rolar ali, vai ouvindo e vai pensando sobre como você pode formatar sua aula em cima disso, que vai te ajudar bastante. Creio que com isso você vai expandir o repertório dos seus alunos, vai ajudá-los na cultura, porque eles vão abranger, né? A gente vai trabalhar com essa questão da multiplicidade de gêneros musicais. Então, a gente traz para eles uma questão de pelo menos um conhecimento, né? O gosto é uma coisa... Eu sempre digo em minhas aulas que gosto é uma coisa a parte. Se você julgar o gosto, colocar o gosto na frente, a gente não evolui intelectualmente nas coisas, né? A gente não desenvolve intelectualmente. Inclusive, eu costumo dizer que hoje aí está muito em voga essa questão de que a música evolui, que a música faz o certo trabalhar de falar diferentes. Sim! Mas, dependendo do jeito que você estuda a música, pode isso não acontecer, tá bom? Então, lembre-se que a música é uma cultura vasta e é bem importante que a gente estude ela dentro dessa mesma vastidão, né? Sem colocar ela dentro de um lugar muito pronto, acabado. Isso aqui é bom, aquilo não se presta, porque daí você também está se limitando à sua capacidade. Então, aqui tem alguns, ainda colocado em mais, mas temos, ó, Bruce e aqui termina a playlist. O Roque também, que é um grande conhecedor de gerações, mas juventudes todas, por ter a questão do protesto na sua essência, né? O protesto das questões sociais, aí outras questões também. Então, vale bastante a pena, é uma playlist preparada com carinho para quem vai pensar na sala de aula e para quem vai querer trabalhar isso com os alunos de forma abrangente. Não mais cercando ali dentro de um cercadinho onde você aprende umas músicas e tudo está sempre dentro do mesmo jeito, sempre dentro da mesma forma. Quer dizer, não expandimos a cultura de Deus, né? Temos que pensar bastante nisso, ok? Então, está aí, aproveitem, é o meu canal, basta você acessar o link, aproveitem e se inscrevam, né? Deixem likes aí, que você também vai ajudar bastante. E podem usar essa vontade nas suas aulas, né? Que vai, com certeza, contribuir bastante para os seus alunos, ok? Obrigado, então, até a próxima. Tchau, tchau.